Porque o Salão Autoestima, ele forma por ano, quase 200 pessoas, né? Então ele está profissionalizando essa população, dando uma profissão, né? Dando um novo caminho, uma nova oportunidade para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então a minha expectativa é muito boa. A Vila da Beleza é um projeto que a gente está trabalhando agora. É um investimento de mais de 100 mil reais e a gente pretende equipar a Vila da Beleza inteira. Então o material de consumo, como creme, shampoo, essas coisas, e o material permanente também. Cadeira, lavatório, espelho, bancada, cirandinha. Então é um investimento grande, né? Porque a nossa expectativa é muito grande também. A Vila da Beleza vai ser um ganho para a comunidade ali do mercado e para a população em geral. Eu creio que hoje nós temos 1.300 pessoas de atendimento. Deve atingir mais de 2 mil pessoas por mês. Isso é um dos objetivos do Rotary, né? Dar uma nova oportunidade. Ensinar a pescar, não dar o peixe, né? Profissionalizar. 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 Profissionalizar.